O que vai valendo a permanência? Eles sabem da importância. Vendi. Tony Kroos. Gol! Que vai afastando o fantasma do rebaixamento, Caio. Que hora boa pra surgir esse gol, vilã. Vini Júnior. Gol! Dá garantia do sossego. O rebaixamento vai ficando pra trás, Caio. E a postura tá perfeita. Não tem que administrar resultado. Tem... Gol! Gol! Tranquilidade. Bola pro fundo do gol. Ele converte. Bola pro fundo. Vamos lá. Vamos lá. Reforma. Vamos lá. ... ному.